Apostando na tecnologia, a Black & Decker traz uma opção ideal de parafusadeira para quem trabalha com manutenção e instalação em geral. A parafusadeira PD500C, que oferece, além de um design ergonômico, o sistema articulado com uma anopla de duas posições, que facilita a tarefa de parafusar ou desparafusar. Com esse sistema, você escolhe a melhor posição da máquina em sua mão para colocar ou retirar um parafuso. Possui porta-bit metálico com capacidade para parafusos de até 5 milímetros. É uma excelente relação custo-benefício. A PD500C oferece, através deste anel frontal, seis posições de torque com até 40 libras polegada e que conferem maior controle ao parafusar. A bateria é de 4,8 volts e vem acompanhada de duas pontas para parafusar e um carregador bivolt. Você nem precisa se preocupar em que voltagem vai ligar. Uma dica importante na hora de colocar ou retirar um parafuso é manter a máquina sempre bem pressionada contra o parafuso. Dessa forma, você evita que o bit escape. A PD500C é leve, bonita, super ergonômica e de fácil manuseio. É uma ferramenta que facilita a sua vida e tem um ano de garantia. Tecnologia e ferramentas elétricas é Black & Decker. E aí